Estamos chegando aqui no Sistema Vez do Mares, fica ligado. Fala pessoal, estou indo aqui para o estúdio da Vez do Mares, gravar a divulgação do nosso bolões, fica ligado aí. Chegamos agora aqui no estúdio, já já iremos gravar propaganda para a TV Diário, o Alessandro já está botando os microfones, fica ligado aí. O Alessandro já vai entrar agora, fica ligado aí. Cacena, Loto Fácil, Boteca, Super 7, agora sim. Se mais uma vez, quando eu digo você, você e sua equipe, mais uma vez vem se destacando, ou seja, há um ano, pelo menos um ano, vocês estão recebendo o título de campeã dessa modalidade Loto Fácil, né? Aqui está então a certificação da Caixa Econômica, é isso. Isso aí é o boletim de resultado da Caixa Econômica, onde nós recebemos um ranking de 12 vezes, são os primeiros lugares em vendas de bolões em todo o Brasil, e são 13.373 casalotéis no Brasil, e aqui a Loteria Aldeota, o rei do bolão, foi mais uma vez campeão, permanecendo, nós estamos há um ano no topo do ranking de vendas. Esse aqui é o ranking de vendas da Loto Fácil da Independência, e aqui a Loteria Aldeota foi em primeiro lugar, dando destaque ao Ceará, né? Porque nós temos esse produto diferenciado aqui, o bolão, o pau do dezena. E a Loteria Aldeota faz a independência do ano passado também, nós fomos campeão, e agora também campeão de venda, se destacando entre 13 mil de dados lotéricos. Então quando você aposta através da Loteria Aldeota, você está se somando a um time de campeões. Você pode fazer essas apostas ligando agora a 8531045050, e entrando em contato com a equipe que o Alessandro disponibiliza. Quem mora em Fortaleza e região metropolitana, pode fazer aposta, pode requisitar os bolões, e receber em casa sem custo algum. Mas quem mora no interior e em outros estados, Alessandro? Quem mora no interior e em outros estados, nós temos vários clientes, você compra seu bolão, nós endossamos com seu nome completo CPF, guardamos no posto da empresa, o que dá segurança. Então não perde tempo, faz um investimento, se você quer mudar de vida, aqui nós temos a fórmula do sucesso, o ano passado nós pagamos o prêmio bilionário da Mega Sena, 105 milhões, a 35 pessoas, cada um investiu 100 reais, apenas 100 reais, e ganhou 3 milhões sozinho. E agora dia 14 de maio, o prêmio da Lotos Fácil também pela segunda vez, o apostador investiu 150 reais no jogo de 18 dezenas, e ganhou aí 127 mil reais sozinho. Então é a fórmula do sucesso. Agora, rapidinho, aposta, acredita, 85, 3104, 50, 50. Você que está acompanhando a gente pode passar na Loteria Aldeota da Dom Luiz 600, ou no Shopping Rio Marquenet, aberta de domingo a domingo, né? Domingo a domingo, a Mega Sena amanhã, 7 pilhão, e não perde tempo, lotofácil, quina de sorte. Vem pro Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar. Obrigado, Alessandro, um abraço grande, você aposta pra mudar de vida. Olá, amigo apostador. Acabando aqui a nossa divulgação aqui no sistema do Edismare, onde vendemos o Bolão para todo o Brasil. Então não perde tempo, se você quer investir na sorte, sem sair de casa, chama aqui no WhatsApp, as vendedoras estão de plantão, mandam uma foto do Bolão, ou se há o caixa pra você. E fala aí o que você achou desse tipo de vídeo, o nosso que a gente está fazendo, mostrando um pouco da nossa rotina. Aproveita aí e já curta o nosso vídeo. Você que não é inscrito, já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para o YouTube sempre avisar quando tiver vídeo novo. E também segue o nosso Instagram lá, arrobaLotaria Aldeota. Faça agora essa aposta. Vem pro Rei do Bolão, que a sua sorte vai mudar.